Entre as sobrancelhas tem um ponto importante. Eu convido você agora a colocar o seu indicador nesse ponto e pressionar esse ponto, feche os olhos. Agora, faça movimentos musculares nesse ponto e respira profundamente. Agora, inspira. Solta. Não abre os olhos ainda. Solta o ponto. Inspira. E solta. Abre os olhos. A gente fez por pouco tempo. Você vai poder fazer isso em sua casa por cerca de cinco minutos. Lembra que a gente tirou a mão do ponto primeiro e depois a gente abriu os olhos.